Fala aí amigos do Asfalto, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as motos que eu já tive E vamos falar sobre a primeira Pega o vídeo Então é isso aí pessoal Nesses últimos 15 anos foram 8 motos Tive várias motos Então eu vou até ler aqui pra não se perder, tá bom? Então foi uma Sandal Max, a primeira moto Em 2005 Depois eu fui pra Twister 250 em 2006 Depois eu fui pra Dragstar em 2009 Depois eu fui pra Intruder em 2011 Depois da Intruder eu fui pra Virago no ano seguinte em 2012 Depois da Virago eu fui pra City Class em 2017 Aí eu voltei pra Dragstar em 2018 E fechei lá com a Versys em 2019 Vendi a Versys já Estou indo pra nona moto Logo mais vamos ver se eu vou bater o martelo nessa mesmo E aí como prometido, né? Vou fazer um vídeo pra cada moto Mas dando minha opinião pessoal Vou tá falando a ficha técnica delas E da opinião pessoal sobre cada uma Então só antes de falar da primeira moto Vou pedir pra você se inscrever no canal Curte o nosso vídeo, dá aquela moral no canal, beleza? E segue os nossos parceiros, né? Camisetas 299 Speed 299 camisetas Use bons ventos lá São dois parceiros nossos Vou deixar os links na descrição Então vamos falar sobre a primeira moto A primeira moto era uma Sandal Max 125 SED Essa moto tinha vários itens de tecnologia na época Que era bem diferente na categoria E a minha compra por essa moto foi totalmente necessidade Por quê? Eu comecei a trabalhar muito longe de casa E o deslocamento de transporte público começou a ficar muito inviável E era a moto que cabia no meu bolso Eu não esqueço até hoje Foram 36 parcelas de R$212, R$216, sem entrada Então foi uma condição muito legal na época Mas falando da moto Era uma moto 125 cilindradas Ela tinha 12 cavalos Que atingia em torno de 7.500 RPM O torque dela dava 0.92 kg torque O peso dela é 155 kg E tinha um tanque muito legal O tanque dela dava 14 litros no tanque E uma coisa que era totalmente diferencial dela De motos da Honda, da Yamaha da época Que nem todas tinham Era a partida Que ela tinha partida elétrica e partida no pedal Então geralmente você não ficava muito na mão Em relação a isso E ela tinha um sensor de celular no painel Então, por exemplo Se o seu celular começasse a tocar Começava a piscar uma luzinha Então isso era muito inovador Então eu vou dar minha opinião Bem pessoal em relação a essa moto Era uma moto bem simples Bem frágil Eu lembro que quebrou a roda dela Era uma roda de liga leve Mas o pós-venda trocou Sem titubear Estava na garantia Eu fazia as revisões na concessionária E comecei a ter muita dificuldade De fazer revisões na concessionária Porque começaram a fechar algumas E aquelas que ficaram abertas Começaram a atender as demais E aí começou a ficar muito cheio Começou a ficar muito difícil De agendar uma revisão Mas mesmo assim Eu comecei a fazer revisões Nas oficinas do bairro Toda essa parte E aí os caras já começaram a descobrir Um monte de peças que encaixavam nela Da YBR Da CG Da Intruder E aí cara Vida que segue A gente vai usando as peças que encaixam Tirando esse problema da roda Foi o único problema grave Que eu tive com essa moto A moto andou bem comigo Eu comecei a pegar a estrada com ela E na estrada aí Ficava a desejar um pouco Porque eu era pesado também Então E a moto 125 Eu comecei com muita frequência Para Campinas Interior de São Paulo Que eu mudei de emprego E aí começou a ficar complicado Trabalhar com esse tipo de moto Pegando a estrada diariamente E era 200 300 km por dia Que eu estava rodando Aí teve uma vez Que eu estava voltando De São José dos Campos Peguei uma chuva Cara E aí foi Foi bem sinistro Bem complicado mesmo Porque a moto não andava Nas condições que eu precisava Na rodovia E na chuva ainda Então Depois desse dia aí Eu decidi trocar de moto E aí eu Fui para a próxima moto Que é a Twister Que a gente vê no próximo vídeo Então é isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo Nós vamos gravar todo dia Nesse mês de agosto Então eu vou pedir para você Se inscrever Ativa o sininho E um forte abraço Vendi a Versus já Já estou indo para lá Então vamos lá Então vamos falar Eita Eu esqueço Que depois eu tenho que editar Fica muito difícil Então é isso pessoal Obrigado por estar acompanhando a gente Então é isso pessoal Obrigado por estar acompanhando a gente Vai ter vídeo todo Então é isso pessoal Obrigado por assistir o vídeo Vamos fazer vídeos todos Então é isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo Nós vamos Tá falhando Obrigado por assistir o vídeo